Hoje nós vamos aprender a fazer um bloco de notas feito com papelão, isso mesmo. Com isso, minha amiga, o nosso meio ambiente agradece, porque vamos utilizar os papelões que iriam para o lixo. Então, você vai poder fazer vários desse aqui, porque o custo é zero, e presentear os seus familiares no final do ano. Ah, e vamos aprender também a fazer o nosso próprio bloquinho, não é bacana? Então, minha amiga, corre lá separar todos os papelões e mãos da massa. Olá, minha amiga, tudo bem com você? Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, se você não é inscrita nesse canal, por favor, se inscreva. Sabe por quê? Eu vou te dar um motivo muito bacana. Se você ama artesanato como eu amo, você está no lugar certo, amiga. Aqui tem puro artesanato, passo a passo, bem explicativo, e eu sei que você gosta disso. Então, se inscreva, ative o sininho, deixa like, deixa comentário, deixa tudo que eu amo, 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 amo. Vamos ao passo a passo. Bom, pra começar, vamos precisar de pelo menos umas 15 folhas de papel sulfite pra gente fazer o nosso bloquinho, tá? Depois eu vou ensinar como fazer. Vamos precisar também de post-it, tá vendo? Desses coloridinhos, pra gente dar uma incrementada aqui no nosso bloquinho. Cola branca, estilete, tesoura e cola quente, tá? Ah, e também de um pincel que eu acabei esquecendo de relatar aqui na lista. Bom, os papelões, nós vamos precisar de duas vezes de 22 por 14 centímetros, tá? Vamos precisar de uma vez de 22 por 3 centímetros. E duas vezes, tá? De 22 por 2 centímetros, ok? Muito bem. Vamos precisar também de tecidos, dois tecidos diferentes combinando, tá? E vamos reservar. Bom, vamos começar a fazer o nosso bloquinho. Vamos pegar folha de sulfite, tipo 3, 4 de uma vez, tá vendo, ó? Pra gente fazer os nossos bloquinhos. Vamos colocar quatro folhas juntas, dobrar dessa maneira, ó, ao meio, tá vendo, ó? E vamos cortar com o estilete, tá? Corta e vai ficar assim, tá? Eu tô fazendo com uma folha só, mas você pode fazer com quatro, cinco folhas. Aí, vamos dobrar novamente dessa maneira, tá? Eu recortei, mas não há necessidade de você recortar essa parte. Você pode deixar inteiro, porque nós vamos grampear, tá? Aí, fica a seu critério, se você quer cortar ou não, tá? E vamos fazer isso com todas as folhas, tá? Eu recortei 15, acho que foi 20 folhas. Se você quiser mais, você recorta mais. Se você quiser menos, recorta menos. Aí, você separa uns dois, três montinhos, assim, ó, e grampeia. Dá duas grampeadinhas bem na beiradinha, tá? Faz uns montinhos aí com a folha sulfite e junta todo mundo, olha. Eu fiz quatro montinhos. Aí, você vai prender com clipes, com qualquer coisa que você tiver aí. Eu usei esse prendedor de cabelo, que é o que eu tinha. E vamos passar cola quente, dessa maneira, e você vai espalhando, tá? Espalha bem, pra colar todas as folhas, tá? Ó, e deixa secar. Reserva, tá bom? Agora, nós vamos encapar o nosso papelão com o tecido. Você vai posicionar as peças dessa maneira que eu estou fazendo aqui no vídeo, tá vendo? Ó, uma grande, uma fina de 22 por 2, outra 22 por 14, outra de 22 por 2, e por último, a 22 por 3. E você vai pegar fita crepe. Eu usei essa minha larga, mas você pode usar aquela estreita também, não tem problema. Pra unir essas partes. Sempre deixando meio milímetro de distância de cada pecinha, tá? Não é pra colar todas juntas. Deixa um espacinho bem pequeno, mas deixa, tá? Meio milímetro, ok? Não junta tudo, porque isso vai ser as dobras do nosso bloquinho, da capa, né? Do bloquinho. Tá? E você vai passar fita crepe em toda a volta. Vai ficar assim, ó. Tá vendo as dobrinhas? Por isso que tem que ter esse espacinho, tá bom? E vai ficar assim, ó. Tá? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encapar com tecido. Pode ser tecido, pode ser papel de presente, pode ser feltro, pode ser o que você tiver aí, tá, minha amiga? Pode ser contacte, enfim. Você pega aí o material que você quiser, pra encapar, tá? E vai deixar, mais ou menos, uns dois centímetros de cada lado. Ok? Do jeito que eu tô fazendo no vídeo, ó. Agora, o que você faz? Você vai pegar a cola branca e um pincel, pra espalhar toda essa cola. Primeiro, você espalha a cola em todo o papelão. E depois, passa o pincel pra ficar tudo uniforme, tá? Pra não ficar enrugado. E estica bem com a mão. Tá? Vê se tá tudo certo, se não vai sobrar tecido, tá vendo? Ó, porque vai ter essas dobras, tá bom? Agora, nós vamos cortar na diagonal as quatro pontinhas. Ok? Dessa maneira que eu fiz. Agora, vamos colar as beiradinhas. Passa a cola e espalha com o pincel. E faz as dobras, como se fosse um papel de presente, tá vendo? Vai ficar assim. Amiga, eu dei uma paradinha aqui, que eu quero dar um recadinho pra você, minha amiga artesã iniciante. E a minha amiga artesã profissional, que já tá bem avançada, E tem aquele probleminha básicozinho, que é não vender o seu artesanato. Então, os seus problemas acabaram, amiga. Porque eu tenho a solução pra você. É um presente de um mini curso gratuito. Veja bem. Gratuito. De graça. Você não vai pagar nada por ele, tá bom? De como você vender o seu artesanato. Não é bacana? É muito bacana, né? Só que pra você ganhar esse mini curso, termina de assistir o passo a passo que eu tô te ensinando agora. Que lá no final do vídeo, eu te explico como ganhar esse mini curso, tá bom? Então, assista que eu te espero lá. Feito isso, vamos pegar o segundo tecido com uma outra estampa, combinando. E vamos cortar, deixando meio centímetro de cada lado, tá? E passar cola em toda a volta e no meio também do papelão. E espalhar também com o pincel pra ficar uniforme essa cola, tá bom? Olha, e vai ficar assim. Feito isso, deixa secar por um instante. Depois, nós continuaremos... Depois, você continua pra fazer a colagem, tá? Então, deixa secar. E vamos terminar o nosso bloquinho. Vamos pegar também um pedacinho de tecido pra encapar a borda do nosso bloquinho. Pra ficar com um bom acabamento, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Corta o tecido, cola, tira os excessos. E vai ficar dessa maneira. Olha que bacana. Agora sim, depois que você deixou secar, vamos colar o nosso bloquinho bem no centro. Centraliza muito bem, tá? Pra não ficar torto. E cola com a cola quente. Olha que bacana. Fica certinho. Muito bem, amiga. Até aí, fácil, né? Se você gostou da dica, hein, ó. Não esquece do like aqui pra mim. Ele é muito importante, tá? Não vai esquecer. Bom, agora, nós vamos colocar o suporte de caneta. Eu peguei um pedaço de feltro. Envolvi em uma caneta pra saber o espaço, tá vendo? Ó. Ficou bem certinho na caneta. Agora sim, nós vamos colar do lado do bloquinho. Tá? Eu usei feltro nesse momento. Que ele é mais resistente. Olha que legal. Ficou certinho. Então, você envolve na caneta pra ficar o tamanho certinho. Agora, nós vamos pegar os nossos post-its. Eu peguei esses compridinhos, mas você pode pegar aqueles quadradinhos. Enfim. O que você achar melhor. E colar dessa maneira que eu estou fazendo. Cola todos eles. Bem bonitinho. Bem certinho. Está pronto o nosso bloco de notas. Agora, vamos fechar com velcro, tá? Você vai pegar um pedaço de velcro. Tá vendo, ó? Eu peguei bem compridinho pra fechar. Bem legal, tá? Mas você pode fazer menor. Vai do seu gosto. E cola de um lado, usando a cola quente. Bem na posição que você quer. E depois você cola a outra parte. Já fiz aqui no canal. É bem fácil. Está pronto o nosso bloco de notas, amiga. Que legal. Bem fácil de fazer. Você pode fazer muitos, muitos, muitos e presentear agora no final do ano. Não é bacana? Se gostou, amiga, deixa um like aqui pra mim. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Ative o sininho, tá bom? Porque toda semana tem vídeo novo. E eu te espero lá. Tchau. Quem gostou aí do passo a passo, levanta a mão. Levanta a mão, amiga. Não é fácil de fazer? Muito fácil. Muito bacana, né? Então, tá bom. Bom, Debbie, como é que faz pra me ganhar um mini curso que você falou? Simples, amiga querida. É só você clicar no link do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É do meu WhatsApp. Deixa o seu nome, diz que veio do meu canal, que eu te envio na hora o mini curso. Caso a Debbie demore um pouquinho, tenha paciência, amiga, porque assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o mini curso, tá bom? É simples assim. É só clicar, deixar seu nome, dizer que veio no meu canal, que eu te envio na hora. É um curso bem legal com a Karine Otto. Então, vale a pena você clicar lá no meu WhatsApp, tá bom? Então, é isso. Ah, deixou já seu like? Se não deixou, amiga, clica ali no like, por favor, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo como esse aqui. E com os likes, eu vou saber se você tá gostando. E nunca deixe de deixar um comentário também. Eu amo comentário, amiga. Comente, 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 que eu vou amar responder, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!